Oi, 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 boa noite! Respondi várias perguntinhas de vocês lá no canal, liberei o vídeo hoje. Então, se você não assistiu, corre lá para assistir. E vou continuar respondendo algumas aqui, essa que mandou foi o marido. Sim, somos batizados e o Aende não usa bermuda porque ele não gosta, não se sente à vontade de bermuda. Usa bermuda aqui dentro de casa, com nós aqui, mas para a rua, quando eu estou gravando o vídeo, não, ele não gosta. No início, gente, do relacionamento era com mais frequência. Hoje em dia, assim, de vez em quando ainda acontece, mas com menos frequência, sabe? Aos poucos a gente vai descobrindo, né, o jeito do outro, vai sabendo lidar mais. Então, tem coisa que às vezes você deixa para lá. Mas quem falou que eu dou conta? Eu sempre falei com vocês aqui que eu nunca dou conta de tudo, gente. Não se enganem, tá? Não tem vida perfeita aqui, não. Eu sou igual como vocês. Eu do outro lado que tem bebê pequeno. Tem um dia que você planeja uma coisa e saiu. Dei uma olhadinha aqui no seu perfil. Parece que o seu parto foi cesariana, né? Pode ser por conta disso, né? Alguma norma da maternidade, não filmar a parte cesária. A gente simplesmente pediu e eles deixaram. E eles foram saber que a gente tem que ir a nós só depois. Bom, vou falar pela Laura, porque o Paulo, que é a mãe dele, e o pai dele, que é o Aander, né, decidir a melhor forma de educá-lo. Mas a Laura, gente, vai ser jeito conservador, rédea curta. Aquilo, aqueles erros que a gente cometeu. A gente não quer que os filhos da gente cometam. Então, namorar só com 25 anos... Meu Deus! E, gente, eu arrependo tanto de não ter ouvido a minha mãe lá atrás e muitas coisas que ela me falava. Então, eu falo isso com ela. Laura, aquilo que eu falo com você é para o seu bem. Então, você me escuta, porque não vai ter ninguém nessa vida que vai querer o seu bem do que os seus pais, tá, minha filha? Então, não tem nada de meio termo, não. É sim, sim, não, não. Meu Deus, mãe. Esse ano ainda, eu e o Aander, eu ainda estava até planejando. A gente estava querendo ir para algum lugar aqui mais pertinho mesmo. Passar um fim de semana só nós dois, sem as crianças. E aí, janeiro, a gente passear com as crianças, talvez ir para a praia. Tem lugarzinho aí na sua casa, graças a Deus. E que não volte nunca mais, em nome de Jesus. Ele ficou com esse terçol por seis meses no olhinho e tudo que fazia não resolvia. Até que o pastor orou e ungiu e o mal saiu, definitivamente. Ó, essa é difícil de responder, porque aqui em casa está igual maratona. Um correndo na frente do outro para disputar a chatura. Ora eu, ora eu, Aander. Aqui está pau a pau, viu? Beijo. Eu mesmo nunca fiz, mas já provei e é realmente muito bom. Minha avó fazia bastante quando ainda era viva, né? Vózinha materna. Fazia bastante e realmente é muito bom. Vou aprender, hein? Para quando der, eu já vou te cabo aqui, eu fazia. Até um pouco tempo atrás, eu já estava querendo enloirar. Era tudo, gente. Colocar aquele louraço mesmo, sabe? Clarear bem mais do que estar aqui nas pontas. Mas eu já estou enjoando já disso também. Estou achando que vou escurecer, é tudo. Não queria, mas provavelmente no ano que vem vai sim por conta da Larissa, gente. Ele não dá um pingo de sossego para a Larissa. E a Larissa precisa de explorar, né? O chão, ficar no tapete, em outros lugares. Desde cedo eu coloquei ele no chão, ficava no tapetinho. Então, rapidinho ele desenvolveu musculatura, engatinhou cedo, andou com 11 meses. Então, a Larissa está precisando disso, sabe? Ela já vai fazer cinco meses amanhã, inclusive. O único lugar que ela fica é na cadeirinha ou no carrinho perto de mim. De vez em quando eu deixo ela num chiqueirinho. Mas eu queria deixar ela mais no chão, sabe? Para ela desenvolver um pouco mais. Mas ele não deixa ela quieta. Vai lá, mexe o tempo todo e tem que ficar de olho. E aí eu acho que vai ser melhor. Tanto para a Larissa nem poder conseguir conciliar isso aí com ela. E o Lourenço também desenvolver. Ficar com crianças da idade dele. Desenvolver um pouco mais. Acho que vai dar certo. Bom dia, bom dia, bom dia. Passaram bem a noite. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje Larissa completando cinco meses. Olha como que passou rápido, hein? Daqui a pouco essa moça já está andando pela casa. Vou começar já a introduzir algumas coisinhas na alimentação dela, né? Frutinha, água, como ela está só na fórmula da água também. E aí eu vou compartilhando mais com vocês. Está lá no canal. Inclusive, estou gravando o vlog. E aí eu provavelmente odeio ficar um pouquinho mais sumidinha daqui. Vou pegar a mocinha aqui que já está aí, ó, resmungando. Já falei para tirar essa blusa feia. É feia ou não é? Não. É não? É bonita. Bonita? Sim. Sim. Vamos tirar essa blusa, está muito feia demais. Não, não é feia. Não é feia, não. O pai dele verte, ele quer ver tia dele também. Esse rapazinho, gente, está ficando bonitinho, sem fraldinha, né, Lolo? Já pede para fazer as coisinhas todas. Hum, lindezia. Tchau, tchau. Obrigado.